Fala, meu amor, tá linda, hein, com essa roupa, hein? Eu? Tá. Minha mãe falou assim, ai! Meu pai. Meu Deus, que linda, linda. Minha mãe, ela é muito bonita. Sua fome é você, meu amor. Obrigada. Vem, Bibi. O sábado. Calma, ninguém vai comer. Joga, não. Peraí, peraí. Meu gente, a Bibi... Vai, Miúcha. 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 A bebida tá ali, tá? Vai pra lá. Vai pra lá. Quer refrigerante? Uhum. Vou botar aí pra lá mesmo. Tá quente. As mulheres querem cerveja? Pergunte a ela, senhora. Não? Pega lá dentro. É você, meu Deus. Não tira. É você, meu Deus. É você, meu Deus. É você. É você. Obrigado.